Olá, meu nome é Luiz, eu sou de Minas Gerais e eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a Bralix. Esses aqui são alguns dos meus produtos de congelados, eu tenho também um buffet e tudo mudou depois que eu conheci a Bralix. Os meus salgados ficavam melhores, mais bem recheados, mais padronizados e de uma forma fácil de ser produzidos. Tudo isso com um toque da Bralix. Esses aqui são alguns dos meus produtos. A coxinha, tem a coxinha feite, o nhoque feite, o nhoque comum, o rinho de arroz, pastel de amul, quibe, nhoque recheado com camarão. Tem também churros, tem também a coxinha recheada com estrogonofe, estrogonofe de chocoráticos, estrogonofe comum. O que não falta para mim é a criatividade, porque a pícola eu já tenho.